O prefeito de São Francisco de Goiás convocou na sexta-feira, 12 de fevereiro, uma coletiva de imprensa. Teve ainda participação de vereadores e representantes da sociedade, aonde foi apresentado um balanço fiscal com as dívidas deixadas pela gestão anterior. De acordo com a equipe técnica da Prefeitura, são mais de R$ 7 milhões em dívidas, sendo pendências com a União, Folha de Pagamento de Dezembro de 2020, parcelamentos não quitados, fornecedores, entre outras dívidas. Cleiton Timbó foi duro em seu discurso, afirmando que deixaram a Prefeitura quebrada e desafiou o ex-prefeito Vilmar Ferreira, do MDB, a provar o contrário. Timbó ainda apresentou denúncias de que, na gestão passada, produtores rurais tinham que pagar o dízio e diárias para serem atendidos. Folha de pagamento atrasado, mas com muito trabalho, transparência, honestidade, já conseguimos pagar o janeiro, já pagamos o janeiro, já pagamos o INSS de janeiro das nossas folhas e estamos trabalhando aí, segunda-feira, se Deus quiser, estou pagando 70% da folha de dezembro, mesmo que esses recursos bloqueados, se Deus quiser. Qual a situação do município hoje, prefeito? A situação hoje... É precária. Não tem asfalto, não tem maquinário, não tem... Está tudo acabado, mas estamos arrumando devagarzinho, já conseguimos arrumar duas máquinas, também atendendo o pessoal da zona rural com essas duas máquinas, o pessoal estava viciado, onde você chega para atender o pequeno chacareiro hoje, ele já quer te pagar, primeiro cobrava, hoje nós estamos fazendo gratuito, mesmo com essa dificuldade financeira que nós estamos... Pagavam para isso? Pagava. Pagava dinheiro? Pagava para colocar óleo, pagava operador, e na nossa gestão não vai existir isso, né? Você vai chegando lá, o operador agora chegou num serviço que eu pedi para fazer ali, chegou assustado, quanto que eu tenho que pagar o senhor? Foi, nada, o prefeito não aceita pagar. E nós, na nossa gestão, nós não vamos aceitar pagar. Quando nós puder atender, vai ser gratuito. O servidor que pegava esse dinheiro, como é que era, prefeito? Eles colocavam óleo na máquina, né? Pagavam o óleo. Pagavam o óleo e pagavam o operador também, né? O operador fazia aquele serviço, se pudesse dar 200 ou 150, não fazia. Colocava dificuldade, né? Essa cadeira para mim pegá-la aqui, não pega não, mas se pagava, pegava. Então, estourou todos os maquinários, pegamos caminhão sem pneu, sem nada, guichamos um, levamos para a Naves, nós estamos sem caminhão, né? E estamos trabalhando muito para colocar. Estamos indo para a Goiânia, atrás de recursos, junto ao governador Ronaldo Caiado, buscar recursos para o nosso município, para nós sair dessa fase custosa que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza que a partir de março vamos começar a trabalhar, botar para o buraco, a cidade está aí, o pessoal tudo cramando nas redes sociais. E eles estão certos, votou para ter cara nova, né? A gente quer até mudar esse negócio que está jogando culpa nos gestores do interior. Nós estamos aqui hoje prestando conta, mostrando para a sociedade, que é o anseio da sociedade, saber a verdade aqui de São Francisco. Nós estamos aqui para falar a verdade. E deixa aqui ter um desafio aos ex-gestores, o ex-gestor Gilmar e o seu secretariado, se quiser vir, prestar conta aqui, junto às redes sociais, à imprensa, se quiser vir, eu topo o desafio com ele, para ele mostrar também a verdade. E aí